Então, fio de drama Eita bobônica do céu Falei não, vou ler Porque na época O anime era muito, como o anime é muito antigo Tem um remake que eu vou assistir Pra ver o que é que eu acho, que a galera tá falando mal pra caralho Mas eu vou ver pra ver como é que tá, né É, eu não Não botava muita fé, os caras falavam Não, pô, leia que é muito bom Beleza, vamos ler E foi um, realmente Uma descoberta, assim, de leitura de mangá Foi a partir do BSA que eu comecei A me aprofundar E procurar mangá pra ler Porque realmente o bagulho é muito do caralho O filho da puta do Kentaro Miura, véi Ele é um cara, ele, pra começar Ele é um viado sujo, filho de Kenga Porque ele Ele conseguiu fazer uma história Ser épica Tá ligado? Aquele, aquele A história que você lê Você passa horas lendo E você não cansa, véi, tá ligado? Você começa a ler a história Você começa a progredir Você começa a criar um afeto pelo personagem Porque ele sabe criar Ele sabe Ele sabe fazer toda a apresentação De um personagem Do bando Todo e um do Falcão Pô, pra que você Sinta parte do bando, tá ligado? Ele consegue passar as emoções Dos personagens pra você Tanto é que você consegue até Eu consegui até me emocionar Porra, vai tomar no cu, meu irmão No bagulho lá Você vê as expressões de guts De raiva De fúria De De desespero, tá ligado? Meu irmão Ele conseguiu fazer Um bagulho mágico Com isso aí Realmente é Pode ser gay pra caralho Que eu tô dizendo Mas porra, é Quem leu sabe E quem não leu Tá perdendo uma puta leitura De uma puta história Que pra mim É a melhor que eu já vi De qualquer coisa Pode inventar qualquer uma É melhor que a bíblia Pronto Que tem um cara Que anda na água E transforma água em vinho Que um dia vai voltar Que até agora não voltou Digamos assim Essa comparação Então O filho do cara É tão filho da puta, velho Que ele conseguiu criar Essa história Tum Tum do caralho Que ele consegue botar o hiato Que ele quer A hora que ele quer É isso aí O que tá na minha hora É desse cara Ele chega pra cá e fala Pô, eu tô com preguiça Eu vou botar Toma o hiato aí Puf Aí todo mundo fica como? Digo, caralho A gente tá aqui Você Você nos deu o crack E agora tá tirando Porra, não tem clínica De reabilitação Pra isso não, porra Tá ligado? Não existe A gente fica como? Fica esperando Fica esperando Aí vai O viado chega lá E volta de novo Pá Bota três capítulos E fala Agora Isso em agosto Eu acho Não lembro Quando é que foi da última vez Agora só em 2017 Foda-se Aí o cara fica Caralho Isso é um filho De uma puta mesmo O cara só faz isso Porque ele tem os fãs De a mão, véi Porque o cara O cara sabe Ele sabe criar história Tá ligado? Então Bessec Então é uma coisa Que eu falo pra vocês Quem não leu Bessec Está perdendo Uma obra de arte Porque eu Na minha opinião Não só na minha opinião Mas todo mundo Acho que 98% Das pessoas Que leem Bessec Vai concordar comigo É uma obra-prima O cara conseguiu fazer Com que o bagulho fosse Malacai Rapaz Eu nunca consegui Falar tão bem De uma coisa Em um vídeo meu, véi Já pensou, véi Mas pelo menos Eu xinguei o cara Porque aquele filho De uma puta mesmo O cara fica hiato, véi Você tem noção De quanto tempo A gente está lendo Essa desgraça É um vai e volta Vai e volta do caralho, meu irmão Parece um casal Tá ligado? Rapariga ruim Quando o cara come Rapariga ruim Ela quer Aí depois não quer mais Aí quando ela Quando ela quer de novo É dois anos depois Aí o cara já não quer mais Aí o cara fica assim Mas o cara vai e cede Porque o cara é safado O cara cede É o tipo da gente A gente está cedendo O filho de rapariga está aqui Botando mangá de ano em ano E entra aqui Que nem puta esperando A boa vontade Do arrombado fazer Aí ele vai lá Ele teve um hiato dele Que ele parou Porque ele ia fazer Um projeto paralelo Porra, vai tomando o cu, meu irmão O negócio já no auge Gente que só porra conquistada Vai se fuder Deixa essa porra por aqui Que ele vai liberar Que ele vai dar abraço Fui!